Ué pessoal, Sonic na área trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera no vídeo de hoje eu trago um vídeo mostrando nossa nova série no canal, não é a Naki? Ela vai se chamar Debates Polêmicos como eu expliquei no vídeo anterior que eu acabei de postar. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo Call of Duty Black Ops 2. Bom, pra quem não conhece ele, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa. Eu não gosto tanto assim de jogo de tiro além de Team Forters 2 e mais alguns jogos. Bom, acho que isso vai magoar muita gente, mas eu não gosto muito de Black Ops 2. Se você quiser comentar alguma coisa no meio do vídeo, pode ir, Naki? Eu não gosto... é... Tem também outro jogo que eu vou postar acho que amanhã ou hoje mesmo, que vai ser do... O que eu acho do Assassin's Creed? Bom, vamos continuar com Black Ops. Pra quem não sabe, Black Ops é um jogo de tiro em primeira pessoa onde o objetivo é matar as pessoas simples. Tem o modo história, Team Deathmatch que eu lembre. E o Capture of the Flag. Tem muitos servers de Minecraft falando sobre jogos de tiro. O mais importante deles é o Black Ops. Que foi o mais rendido, não é, Naki? Bom, esse foi um mini debate polêmico, mas eu não vou acabar por aqui. Que eu vou falar agora os ganhadores do sorteio. Isso mesmo galera. Vídeo especial. Bom, é o seguinte. Os referidores do sorteio. Deixa eu ver aqui. Rapidex. Gmail. Deixa eu ver os... Os novos participantes que conseguiram. Deixa eu botar gmail.com. Ah, já foi. Aqui está você, maldito. Porra. Bom, os seguintes caras que eu vou falar ganharam a competição. O Tali Gameplay. Ganharam. Ganhou. Um lugar. O Gabriolo Gamer. Também ganhou. Tem o Hehehe. Zero, um, dois, três, if. Que também. Ganhou. Tem. Infinity 12. Ganhou. O Anakin ganhou. O Anakin ganhou. O Anakin ganhou. Mas corre. Espera, deixa eu ver André e Felipe. Não, não, não. É, acho que sobe. Bom, deixa eu ver uma coisa rapidinho. no youtube deixa eu ver se tinha mais um era nos meus canal deixa eu ver quem mais que ganhou o sorteio e não, não é isso que eu quero fazer deixa eu ver oi oi que é nt aqui sobre a franquia assistir do clone assistir a dramatica the creepers oficial meditar capa aviso rápido esse dai mesmo deixa eu ver e minecraft deixa eu ver o nome do cara minecraft mb10 ganharam o sorteio esses ai ganharam o sorteio os sortudos então galera esse video fica por aqui eu só vou falar agora o que eu acho do black ops 2 eu acho eu acho ele não é muito legal na minha opinião acho que muitos vão magoar vocês mas tudo bem só por isso vocês vão dizer se desescrever do meu canal eu to começando agora galera então ta quer se despedir aqui alô pessoal e até mais até mais pessoal Sonic falando Sonic vazando um abraço fui não deixa de se inscrever no meu canal ah só um aviso não tire as legendas do video tch